Carro Bendeza agora aqui na Nissan Marigui, na 15 de novembro, que está começando o mês de março, com ofertas incríveis. Vale a pena você vir para a Nissan Marigui. A hora é agora para trocar de carro e levar o Nissan para casa. Bom dia, Marçal. Bom dia, bom dia. Com certeza o mês de março é o melhor mês para se adquirir um carro zero quilômetro aqui na Nissan. Estamos com excelentes ofertas e começamos o mês com o pé direito. Veja só as ofertas que eu tenho para você. Muito bem. Olha só a primeira super oferta. Eu tenho para você aqui na Nissan Marigui, na 15 de novembro, para começar o mês de março, Nissan March SV 1.0, a partir de R$ 44.900, R$ 44.900. Olha só a outra super oferta. Nissan Versa 1.0, este é o modelo S, a partir de R$ 46.990, R$ 46.990. Para começar o mês de março, na Nissan Marigui, da 15 de novembro, tem a nova Nissan Frontier SE, a partir de R$ 124.900, R$ 124.900. Agora, olha só esta outra super oferta. Na Nissan Marigui, da 15 de novembro, por R$ 89.900. Você escolhe Nissan Sentra SV ou Nissan Kicks, câmbio automático, modelo SV, motor 1.6. Não dá para perder. É para começar o mês de março. Mês de março, na Nissan Marigui, da 15 de novembro, você escolhe por R$ 89.900. Leva para casa o Nissan Sentra, modelo SV, ou se preferir, o Nissan Kicks SV, motor 1.6, câmbio automático. Não dá para perder esta oportunidade, Marçal. Exatamente, não tem como perder esta oportunidade. As melhores negociações da cidade estão aqui, na Nissan. Sua marca nova é Nissan, porque quem testa, compra. Então não perca tempo, venha para cá. Quer as melhores ofertas e quer levar um japonês de verdade? Então vem para cá! E aí Obrigado.